Galera, ainda não comprou o seu FIFA 16? Não! Então entre agora no site fifamaniashop.com.br e garanta já o seu. Os caras são parceiros oficiais da Warner e ainda na hora da compra, usando o código SIGMA, você concorre a 5 grandes prêmios. Então entre agora, o link tá aqui na descrição e garanta o seu FIFA 16. Fala galera! Galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 16. E hoje pra falar com vocês sobre o EA Access galera, um serviço de assinatura da EA Sports. Se você não quer ficar por fora de nada do que rola no FIFA 16, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Já vou pedindo pra vocês avaliarem o vídeo com aquele joinha maroto e vamos lá entender como funciona o EA Access galera. Bom, vamos lá. Pra você que não conhece o EA Access galera, é um pacote aí da EA que te dá direito a vários benefícios pra você que é fã dos jogos da EA. Vou explicar pra vocês aqui como funciona. Você assinando o pacote, você vai ter direito a baixar vários jogos de graça galera. Isso mesmo, pagando a sua mensalidade, você vai ter direito a baixar esses jogos que eu estou mostrando pra você aí na tela. E não é só isso galera, todas as vezes que você efetuar um pagamento dentro de qualquer jogo desse que você baixou. Por exemplo, dentro do Ultimate Team, se você quiser comprar FIFA Points, você vai ter um desconto de 10% em qualquer compra que você fizer dentro dos jogos. Eu deixei um exemplo aí pra vocês, por exemplo, 12 mil FIFA Points no Ultimate Team custam R$199. Se você tiver o pacote de assinatura do EA Access, você vai pagar R$20 a menos, 10% de desconto. Você pagaria 12 mil FIFA Points, R$179. Este pacote EA Access pode ser assinado tanto mensal quanto anual galera. Pra você que quer só testar o FIFA 16, não quer usufruir de todos esses benefícios que o assinante EA Access tem, você pode assinar por apenas um mês gastando R$10 galera. E agora dia 17, dia 17, pra todos os assinantes do EA Access vai estar disponível o jogo completo do FIFA 16 pra você testar por 10 horas galera. Isso mesmo. Você que está ansioso pra caramba como eu e quer testar o FIFA 16 agora, dia 17, por 10 horas, Você vai lá, assina o pacote mensal, que é o pacote básico ali, por R$10 e agora dia 17 já pode baixar o jogo completo e testar o jogo por 10 horas galera. Lembrando que isso só está disponível pra plataforma Xbox galera. Esse EA Access é um serviço que a EA fez em parceria com a Microsoft e só está disponível para o Xbox. Então galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui de FIFA 16. Lembrando pra vocês encherem de likes esse vídeo, lembrando que se você é novo, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui galera, até o próximo vídeo e fui!